Vamos esperar aqui os 30 segundos que faltam para o safe E aí vai abrir mais contratos, a gente faz mais contratos E vai para o safe O que é isso? Caralho Vida onde hein? Aqui ó Nossa tomei E levanta aqui, levanta aqui Deita no chão, deita no chão Esconde aí Tata, se esconde Vamos pegar o carro, vambora? Vambora, vambora, vambora Caralho Já vem Se ele for a Vai pra encosta, dois encostas! Você veio um! Quero pra trás! Tem dois na esquerda, digo! Tem dois na esquerda, digo! Tá costas, tá costas, tá costas! Tão olhando a frente aí? Eu tô vendo, eu tô aqui no portão da frente aqui! Tá atrás aqui! Derrubei dois, derrubei dois aqui, digo! Rush aqui, digo! Rush aqui, digo! Vai pra esquerda e mata ele! Vai pra esquerda, vai pro senhor! Vai, digo, caralho! Vamos junto, vamos junto! Lindo, time! Caralho! Boa garotada! Caralho, velho! Confia, porra! Eu nunca desconfiei de vocês! Eu preciso de... Meu amigo! Ó, tem mais, ó, tem mais!